Olha isso aqui, mano. Olha como tá incrivelmente melhor. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês aqui a nova diamante. Nesse último update que eles fizeram, eles melhoraram essa camuflagem aqui. Cara, sinceramente, ficou bem melhor. Aquela antiga, um defeito que eu achava nela, é que aquela parte colorida, né? Que começava a brilhar, ela só passava assim, então não pegava na arma toda. E essa aqui tá diferente, cara. Tá muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. Vocês vão ver, eu vou pegar aqui as 30 kills. Eles mudaram também a ordem das cores, parece, ó. Eu acho que eles tiraram azul, alguma coisa assim. Mas, cara, tá muito, muito top. Eu gostei pra caramba. Por mim, eles mexiam mais ainda na Dark Matter. Eu acho que ela tá um pouquinho feinha. Dava pra melhorar ela um pouco. Pelo menos a versão base. A versão full upgrade é massa, né? Mas, porra, pegar um nuclear toda vez pra você liberar ela... Um pouquinho tenso. Então, pra mim, tinha que melhorar a versão básica dela, que é o que você mais usa. Você não pega nuclear sempre, né? Então... Não! Aê, chegamos na verdinha novamente aqui. Então, bora continuar aqui nessa bagaça. Cara, eu acho que dava, sim, pra melhorar a versão padrão da Dark Matter. Porque, realmente, não tá lá essas coisas, não, véi. Dava pra ela ser mais... mais diferentona um pouco. Eu não sei, vamos ver aí, né? Eu acho que é capaz, sim, deles mudarem. Porque, normalmente, essas camuflagens, eles estão sempre mudando, né? Nos outros cores também foi assim. A primeira Dark Matter, eles mexeram bastante. Ó, essa aqui, por exemplo... Mano, que estranho, cara. É uma coisa meio azul, meio roxa. Eu não sei nem falar que cor que é essa. É um lilás. Que loucura, cara. Essa aqui eu não tinha, não. Realmente. Nossa, eu tô um lixo hoje. Eu tô uma caganeira, véia, mano. Mas, beleza. Vamos continuar aqui, eu quero ver a próxima. Eu nem sei com quantos kills que eu tô. Não faço a menor ideia. Opa, essa laranjinha aqui acho que tinha, mas ela não era assim, véi. Não sei se era assim. Pra mim tá bem mais bonita. Caramba, véi. Gostei muito dessa aqui. Nessa laranja. Cara, eu acho que eles tinham muitas opções de mexer aqui nessas camuflagens. Eles podiam fazer muita coisa. A Dark Matter, por exemplo, podia ter um sistema de você customizar ela, saca? Que nem você pega as skins do Fortnite, tem algumas skins que você consegue customizar. Eu acho que seria muito da hora a Dark Matter você ter uma opção de customizar. Porque realmente é uma camuflagem que você demora muito pra pegar. Você tem um esforço muito grande. Então assim, você só ter ela ali padrãozinha, acho que não é legal não. Nossa, essa aqui é bonita, hein? Meu Deus, cara. Olha. E os diamantezinhos rosinha ali do lado. Nossa, essa aqui ficou muito bonita, cara. Pirei. Putz. Putz. Acho que essa aqui é a minha preferida. Até agora, pelo menos, né? Eu não sei se é a última. Não faço a menor ideia se essa aqui é a última. Eita porra, essa é a última. Eita porra. Olha isso aqui, mano. Olha como tá incrivelmente melhor. Cara, tá muito mais bonito. Tá muito, muito, muito mesmo. Sinceramente, eu acho que eu tô preferindo essa aqui do que a Dark Matter, cara. Olha isso, que coisa linda, cara. Meu Deus do céu, mano. Só matar esse cara aqui. Beleza. Cara, olha isso. Na moral. Tem umas manchas nela, umas bolinhas que ficam vindo assim. Cara, ficou incrivelmente melhor. Muito, muito melhor. Comentem aí pra mim o que vocês acharam. Se vocês acham que tem que mudar a Dark Matter mesmo. E no mais, é isso aí, manos. Valeu, falou e fui.